A língua de Tartessos, temos aqui a capital, ou zonas de onde se estima que estivesse a capital de Tartessos, aqui nesta zona, logo os Ligostinos, que por acaso tem algo a ver com os Ligores, que alguns autores inventaram. E aqui algumas colónias gregas, Maenáque, por exemplo, uma bem menor, e as duas maiores, e colónias fenícias. Mas, demonstra bem como a competição que existia, a famosa Carteia, e Gádira, talvez a mais antiga colónia fenícia, na Península Ibérica. Competição entre gregos e fenícios. E a influência de Tartessos, que não era classicamente um império, estendia-se bem até metade de Portugal. Em termos geográficos, a Tour de Tânia incluía praticamente todo o sul da Península Ibérica. E neste extenso território, pontificava a mítica cidade de Tartessos. Veja lá aqui na zona. O local exato é desconhecido, embora se estime que estivesse nessa situação, ou talvez um pouco mais abaixo. Contudo, não é correto falar de reino de Tartessos, ou de império tartéssico, como já alguns autores espanhóis fizeram. Com efeito, Tartessos era apenas a mais proeminente das cidades de Tour de Tânia. E, embora fosse certo que dominasse efetivamente algumas delas, diretamente, portanto, nomeadamente aquelas que estavam mais próximas, na zona do Godalquivir, na maioria dos casos, tratava-se de uma influência, sobretudo económica, e não política ou militar, e não certamente direta. Estrabão, aliás, o historiador, escreveu no século I que os turdetanos eram os mais cultos dos iberos. Ou seja, em Estrabão, os turdetanos, ou Tartessicos, eram iberos. Dizia-lhe, eles conheciam a escrita e tinham documentos redevotados à sua história, poemas e leis escritas que se perderam em versos antigas de 6 mil anos, ou seja, anteriores mesmo à chegada dos Fenícios. Este império de Tartessico, se existia, era muito fluido e muito diferente do grau de dominação que Roma conseguia mais tarde obter num sul peninsular. É o mesmo Estrabão que nos diz que a maioria das tribos colocadas sob a tutela de Tartessica e Turdetana estavam em permanente revolta, ou seja, era mais uma coligação, uma federação do que um império convencional. Estes aqui algumas fontes. Muito obrigado e não se esqueça de subscrever o canal Ana Explica. Obrigado por nos ter ouvido.